A partir de agora, se prepare, vai começar o sacote. E aí, se preparou? Hum, muito bem, a brincadeira vai começar. A partir de agora, segura a horda, moleque. Vem aí! Equipe! Nosso ritmo é esse aqui, ó. E aí, se preparou? Talk about my fun and you're gay. When you shake your body, up and down, you'll make me fall in myviamente. Oh yeah, yeah, yeah. With your hips and your face to live, oh my God, your body's up and down. O que é isso? 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 O que é isso?